Estou no príncipe meu filho Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão A noite qualquer é jogo de sedução E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Estou no príncipe meu filho Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão A noite qualquer é jogo de sedução E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar